Qual foi a pior parte de ter uma marca? A parte mais difícil, assim, que te marcou? Eu acho que ter a marca acabou me privando mais cedo de escolher. Não sei explicar. A marca sempre foi muito boa e jamais eu tô reclamando do caminho. O meu caminho foi esse e ponto acabou. Você está aqui porque começou a marca lá atrás, né? Exato. Tipo assim, eu sou muito grata. Eu tenho zero. Eu não reclamaria disso, é só porque você perguntou, tá? Mas eu acho que é essa coisa de... Eu fui muito público tudo também. Então, eu fui a garota da marca desde o início. Não foi que eu tava no off fazendo um negócio acontecer e se desse errado, dane-se. Não, todo mundo acompanhou. Se desse errado, todo mundo veria, entendeu? Se eu... Né? Assim, se qualquer coisa acontecesse. Então, eu acho que essa pressão de ter que carregar o negócio pra sempre... Eu tinha muito na minha cabeça que era se algum dia esse negócio fechar, eu falhei. E eu tive que caminhar uma grande jornada em terapia pra entender que não. Pra entender que a grande coragem tá no outro lugar. A coragem precisa do medo. Ficar onde é confortável não é corajoso, entendeu? Então, muitas vezes, encerrar um ciclo porque você sabe que você quer o outro não é falhar. E tá tudo bem. Mas eu achava que era isso que eu tinha que carregar. Porque foi tão público que parecia que era uma coisa só. Tipo, quem sou eu sem esse negócio? E como que eu sigo, entendeu? Como que eu dou um passo? Nossa, é mais ou menos como que eu penso, assim. Porque, cara, querendo ou não, a gente faz outras coisas e a gente não consegue dar atenção pra tudo, né? E aí, meio que... Cara, hoje, todos os meus negócios são baseados na minha marca. Eu abri a marca e comecei a ensinar as pessoas a abrem marca. Pô, se a pessoa faz... Ensina o que ela não faz, virou guru da internet. Eu sempre tive um medo. Não é medo, mas eu não quis fazer isso. Eu pensava exatamente isso. Eu não vou fazer isso. Porque a minha marca é uma extensão de mim também. Aí comecei a abrir outros negócios. Aí hoje eu já penso, cara, como que eu vou dar conta de tudo? Agora fazendo um rebranding, um replanejamento de a marca vai ter vida própria e eu não vou mais operar a marca. Diretor criativo, licenciamento... Ela vai ter vida própria. Mas em alguns momentos eu pensei. E até, tipo, eu gravei um podcast aqui com a Prove. Os fundadores da Prove. Eu perguntei pra ele, cara, o que eu faço? Vocês acham que eu devo fechar a marca? Ou eu devo contratar pessoas pra operar? Encontrar alguns sócios? Meio que, tipo, eu ir trocando essa ideia. E eu realmente pensei, cara, eu não vou fechar porque eu acho que isso tá dentro de mim. Mas todos os meus negócios estão interligados na minha marca. Ele é um grande propulsor de tudo. Pô, o cara do Marcas Podcast não tem mais marca. E dá medo isso. E eu admiro a coragem de encerrar a marca. Porque tu acabou de encerrar a marca. Foi o que levou a gente até esse episódio aqui. Mas antes de a gente falar sobre isso, antes desse momento, então, tu já tinha pensado algumas outras vezes em parar com a marca e fazer outras coisas? Uns três anos. Eu fiquei no processo uns três anos. Porque, pra mim, não era só como um término de relacionamento de 13 anos. Pra mim, era matar grande parte da minha identidade. E pra mim, tinha muitas vozes me dizendo o que fazer. E aí, aquela minha vozinha de faça o que tem que ser feito, eu ficava ouvindo essas vozes. Tinha a voz que falava você tem que fazer o que você quer. Porque essa vida, no fim das contas, é sua. Você não pode ficar deixando todo mundo controlar a sua vida. É o que você quer fazer. Você não se enxerga com esse negócio, tá tudo bem. Você não é mais reconhecida só por isso. Eu sou hoje muito mais reconhecida por comunicação, pelo conteúdo, pelo digital, do que pela marca. Então, eu já tinha feito essa transição. Já tava fazendo essa transição aos três anos. Porque eu já sabia que não era a minha paixão. Eu sabia que eu amava empreender. Mas não necessariamente nisso. Eu era uma garota que tinha 12 anos. E eu me descobri em outras áreas. E sendo uma mulher de 25 ou com dois filhos, eu olhei e falei tudo bem eu não querer o que eu queria com 12 anos. Sendo uma menina que queria pertencer. Eu já não tenho mais isso. Mas, ao mesmo tempo, muito medo. Porque eu falava muito de empreendedorismo. Eu ainda falo. E por mais que eu tenha outros negócios, que são negócios empreendedores, eu tinha aquela coisa, sabe? Tipo, mas é o meu primeiro negócio. Mas quem sou eu sem aquilo? Mas como que eu vou ter credibilidade? Até entender que minha credibilidade tá muito mais ligada com aquilo que eu já tinha feito uma transição. Acho que se eu tivesse encerrado a marca três anos atrás, teria sido horrível pra mim. Mas eu fiz a transição pra ter a confiança de ver, não, hoje em dia, as pessoas... Tem muita gente que me segue que nem sabia que eu tinha marca. Então, eu fiz um caminho, sabe? Eu trilhei um caminho de três anos continuando o negócio, dando lucro. O que é mais louco, porque você fechar um negócio que dá lucro, quem tá perto te acha mais louco ainda. Entendeu? Quem tá perto já fala você tá maluca? É um negócio bom? Ele gera lucro? Se você colocar na mão de alguém ou nananã, fizer isso, fizer aquilo, mil oportunidades e eu falando mas os meus outros também dão muito lucro. Tipo, tá tudo bem. Entendeu? Eu posso abrir mão porque eu quero estar all in nessa outra coisa. Mas você poderia vender, mas não é assim. Primeiro que minha marca tem meu nome. Então, eu teria que ou desvencilhar do meu nome e mudar totalmente o brand dela e que demora um tempo, pelo menos um, dois anos. Ou eu teria que vender meu nome, o Alexandre Ercovitch fez, que eu não posso porque também tá muito ligado a outros negócios. Eu sou uma imagem pública. Isabela Marte também é uma marca, Isabela, aqui. Nesse processo de... Eu até fiz reuniões pra M&A, pra entender pra quem venderia, que grupo. E eu entendi. Existe um plano. Eu consigo vender ela por alguns bons milhões daqui dois anos. Se eu estruturar todo o processo dela e se eu tiver algo que esses grandes grupos precisam. Só que eu não quero. Você entendeu? Tipo assim, sim, maravilhoso, ótimo. Mas eu não quero, tipo assim, nativosa, maravilhosa, incrível, gênia. Mas eu não queria. Eu queria outra coisa. Ah, mas essa outra coisa você ainda vai ter que capinar. Mas tá tudo bem. Tipo, eu adoro o desafio. Tá tudo certo. Eu só não queria. Então eu ficava dando vários motivos, tipo, ah, esse caminho dá certo. E eu via caminhos que davam certo. E no fundo, tava uma voz falando, mas você não quer isso. Tipo, você pode até fazer, mas você não quer, tá? Tipo, você vai abrir mão das suas outras coisas que você quer pra isso. Então, no meu fundo do... Eu tive que ouvir essa minha voz que falava, você não quer. Você não é louca por não querer. Tá tudo bem. Você descobriu outras coisas. Então, eu passei três anos por um processo de autoconhecimento, de preparação pra chegar. Que nem, por exemplo, quando você faz terapia ou qualquer coisa do tipo, se você vai terminar um... Divorciar. Você vai terminar um casamento. Você não vai terminar do dia pra noite. Você tem que se preparar pra terminar um casamento. Porque sua vida inteira vai mudar. Então eu tive que me preparar pra encerrar esse negócio. Porque por mais que a minha vida inteira não mudasse, grande parte do que eu acreditava que eu era, mudaria. Eu ia tirar essa parte. Porque eu não falei que eu ia dar uma pausa. Eu encerrei. Você acabou de assistir mais um corte do Marcas Podcast. E pra assistir esse episódio completo que tá incrível, vai lá no YouTube e busca por Marcas Podcast episódio 40.